Pois é galera, muita repercussão aí, parece que a Alícia X não gostou nada do que aconteceu no churrasco aí, um forçamento de barra da Kali Fonseca, e a Alícia X reclama, e diz não, não é minha praia, não gostei, exatamente foi ela que veio até a mim. Dá pra perceber claramente que a Kali que puxou a Alícia, né, e Tomele, será que por que a Alícia não gostou? Será que ela não gostou porque ela é hétero mesmo, confirmada, ela falou, né? Mas será que é porque outra coisa aconteceu? Será que foi algo inesperado que ela desagradou a Alícia X ali? Pra bom entendedor, vocês sabem, né, aquele negocinho quando acorda de manhã e não escova o jeito, sei lá, tal, pá, isso que é meio, sabe, entendeu? E aí, o que é que vocês acham, sabe? Diga aí nos comentários o que aconteceu aí, a Kali forçou ou não forçou esse beijo aí na Alícia, e pra jeito ali você não gostou nadinha de saber, rapaz, é, não é não, independente, mulher ou homem, não é não. Foi um forçamento de barra, por uma imagem, né, dá pra perceber que deu uma forçadinha aí a cara.